Olá, bem-vindos a uma edição especial do Coffee Break, desta vez totalmente digital. Decidimos retomar esta nossa rúbrica que tínhamos do ano passado, mas agora num formato totalmente digital, totalmente integrada nesta nova realidade de distanciamento social que estamos todos a viver. A nossa ideia é fazer um Coffee Break por semana, vamos tentar, e espero que sejam úteis e espero que vos ajudem um bocadinho a perceber melhor, de que forma é que a comunicação marte nas relações públicas de toda esta área se está a adaptar a estes novos tempos. Nesta primeira edição comigo tenho um painel de três ilustres convidados e colegas, Alexandre Antunes, que é o nosso responsável pela área digital, a Sara Martim, que é responsável pela área de consumo e lifestyle, e a Mafalda Matos, que é a nossa responsável pela área de design, e é com ela que vou começar este novo Coffee Break edição digital, perguntando como é que as empresas, os nossos clientes, têm adaptado nesta nova realidade de trabalho à distância e que ferramentas é que têm sido mais solicitadas para o desenvolvimento das suas estratégias de comunicação. Em termos de criatividade, não houve a assinada que decresceu. Noto que a nível de produção, portanto, tudo o que é papel, teve uma quebra quase de 90%, não tínhamos tido nada de produção, quase nada mesmo, mas em contrapartida cresceu bastante a nível digital e acho que o design e o digital são aqui os grandes aliados desta desta pandemia, que fazem crescer o negócio e levam os passos avante. No meu caso, temos feito muitas imagens para conferências, fazer campanhas, não é? Portanto, e eu estava aqui por ajudar aqui um bocadinho também o digital a vingar nesta altura. Achas que vamos ter alguma grande crise no caso das... Estavas a falar do papel, portanto, deixou de ser uma... Digamos, um pedido recorrente dos nossos clientes. Achas que vamos ter muitas gráficas a fechar agora, nos próximos tempos? Como é que achas que vão subsistir esse negócio? Porque nós também temos todos estes fornecedores à nossa volta, não é? Sim, e eu acho também que quando isto acabar, acho que vamos voltar a precisar deles, porque quer dizer, o papel existe ainda e há livros e as revistas, apesar de ser cada vez, se calhar, menos, não é? Mas acho que... Quer dizer, espera bem que não fechem. Há muita gente que gosta do papel ainda e é preciso. Portanto, pelo menos os nossos fornecedores estão ok, estão a trabalhar e ainda esta semana precisámos deles e tudo a funcionar ok. 100%. Tudo. E tu, Sara, em termos da comunicação e relações públicas, como é que tem sido esta nova experiência de distanciamento social e de que forma é que as marcas vão adaptar esta realidade? Nesta área está a ser um bocadinho mais complicado porque temos aqui muitas coisas que são com relação próxima, ou seja, nós temos marcas que vendem em loja e, portanto, tudo isso acaba por, neste momento, não existir e, portanto, temos marcas aqui a passar uma altura bem complicada. Naturalmente está tudo a passar para o digital, não é? Tanto a nível do contacto com os consumidores, como a nível de campanhas, como a nível de assessoria da imprensa, portanto, apesar de continuar a ser as publicações físicas, algumas, mas na maioria as pessoas consomem mais publicações online. E que também aí as marcas estão a mudar para o online. Temos também os influenciadores, que têm sido, e acho que a gente também pode falar um bocadinho sobre isso, mas tem sido uma forte aposta das marcas nesta relação, ou seja, aqui os influenciadores com um ponto entre as marcas e as pessoas, porque eles acabam também por estar muito perto das pessoas, de até fazerem coisas que habitualmente não faziam, muitos lives, muitos giveaways, muitos equipes das ações que permitam que estejam mais perto das pessoas e também mais abertos às marcas, no sentido de também facilitar um bocadinho aqui esta altura complicada que todas as empresas, todas as marcas estão a passar. É também uma altura em que acho que as próprias marcas têm que repensar um bocadinho o depois, porque também é uma coisa importante, sabemos que é natural que depois deste tempo todo que vai existir alguns problemas a nível económico, graves até, e portanto eu acho que é uma boa altura também para preparar tudo o que vem aí, de forma que eles podem também estar mais perto dos consumidores, agora e depois, mas também nunca deixarem estar presentes, que eu acho que é uma coisa importante, que é as marcas, as marcas, não deixarem de aparecer, só porque neste momento os consumidores não podem estar perto delas dessa maneira física, mas acho que tem sido uma boa altura também para mudar os negócios, ou pelo menos adaptar neste momento. E é também nesta fase em que, digamos, em termos de assessoria de imprensa, numa altura em que vivemos um ciclo noticioso totalmente dedicado ao Covid-19, é mais fácil, é mais difícil aceder, principalmente numa área que está um bocadinho longe desta área da saúde, que, enfim, tem ocupado os fluxos noticiosos interruptamente, como é que sentes que tem sido essa relação com os nulistas? Acho que é diferente, não é uma questão de ser mais fácil, mas é diferente, isto porque continuamos a ter meios que, apesar de não vão apagar, por exemplo, não é que isto está a acontecer, mas temos meios muito dedicados à área em que não faz sentido estar só a falar sobre isto, portanto, temos publicatório social, temos publicatório de likes, portanto, esses meios continuam a querer receber informação, e até estão com um bocadinho de falta dessa informação, porque as marcas, algumas delas, pararam de comunicar, lá está, porque não têm neste momento produto, não têm loja, e portanto deixaram de comunicar, mas os meios continuam a precisar desses conteúdos, e portanto, acho que também houve altura para aproveitar para criar aqui uma relação mais próxima com os nulistas, para também a marca estar mais presente de outras formas com essas publicações, portanto, há oportunidade, e lá está também, a vida agora não é só isto, e portanto, e os meios não são só isto, e ao fim deste tempo todo as pessoas também procuram outras coisas, e além disso, lá está, mais uma vez, temos que pensar daqui para a frente, não é? Se estivermos a falar que em maio, junho, ou julho, estivéssemos todos, não é? Vamos todos sair de casa, portanto, vamos falar para todos, porque eu tenho um bocadinho também ansioso por conta, e por viajar, e por férias, e por essas coisas todas, que neste momento não podemos fazer nada, e portanto, eu acho que isso também é uma boa expectativa para o que é que é inglês. Oxandra, a Sara falou dos influenciadores digitais, como, enfim, como um novo canal que permita às marcas comunicarem com os seus públicos-alvo, e que outras tendências sentes que se reforçaram neste período pós-Covid, ou durante o Covid, o pós-Covid há de ser daqui a uns tempos? O pós-Covid ainda há de ser... Não, eu acho que no cinema do que é uma falda e do que a Sara vinha a dizer, o digital, sem dúvida, foi a área que mais beneficiou com todo este problema, porque, dada as particularidades, para mim está às marcas manter a comunicação com os públicos, portanto, as redes sociais aqui têm um papel muito importante, e a preparação com que têm sido feitas os conteúdos, nota-se que tem havido uma preocupação maior pela forma como se comunica, e aqui os influenciadores têm, sem dúvida, um papel muitíssimo importante, porque tudo o que são serviços muito ligados à parte do consumo e do lag-star, que vivem muito do dia-a-dia, e do sair de casa, e dos espaços, estamos a falar de ginásios, de restaurantes, portanto, deste tipo de serviços que têm sido de lojas, de marcas, têm sido muito impactado por este problema, e aqui a questão dos giveaways e das divulgações de serviços de giveaway e delivery, de aulas de ginásio, de PT's que fazem remotamente, portanto, têm tido aqui um papel muito importante e uma aceitação muito grande, porque as pessoas estão com o tempo, portanto, já se passava muito tempo nas redes sociais, mas agora, dada esta disponibilidade de muitas das pessoas que não têm esta possibilidade de estarem de trabalho remoto e que têm mais tempo disponível, abriu também aqui muitas portas às marcas e aos influenciadores em geral. Outras tendências que se têm notado muito, tem sido a questão das lojas online, portanto, marcas que já tinham e que ainda não as tinham potenciado, que estão agora a investir na sua divulgação, outras que tinham, se calhar, planos para criar, que se calhar anteciparam, dadas as questões, e pronto, e aqui voltamos a ficar um bocadinho nestes exemplos da restauração e do take-away e do delivery, muitos deles tiveram que otimizar o seu negócio para estas áreas do take-away e automaticamente criar plataformas complementares às livros e aos aborítos e aos globos, que lhes permitisse, pronto, tentar dar aqui uma continuidade e minimizar aqui um bocadinho esta questão do Covid e aquilo que tem estado a implicar. E depois outra questão que também tem estado aqui muito em volta, que é a questão dos webinars. Ah, sim, porque hoje temos 5 ou 6, pronto. É verdade, porque o facto de muitos dos eventos terem sido cancelados e de não haver esta possibilidade presencial de os realizar, portanto, os webinars e todas estas plataformas que possibilitam estas dinâmicas também têm tido aqui uma bancaja muito grande, pronto, permite-se continuar a fazer congressos, mini-simpósios e mini-congressos e debater alguns temas, muitos deles, obviamente, associados entre a questão do Covid, muitos deles na área de saúde, e a agenda mediática de alguns setores. Então, em termos de tendências, acho que, por exemplo, passeadores, as lojas online e os webinars, sem dúvida, negociaram muito com isso. E pronto, depois há um bocadinho como o Renato Comissário diz, acho que neste momento, mais do que aproveitar estas tendências e materializá-las para concretizar para os negócios, a pensar um bocadinho no pós-Covid e que oportunidades é que isto poderá gerar, porque isto, obviamente, há sempre alguém que beneficia com estas coisas. E pronto, isto lá está, fechou-se as portas para uns, abenço para outros. Falávamos há alguns dias um bocadinho sobre isto, que ainda é um bocado sempre para fazer balanços do que é que está a acontecer, os balanços positivos. E, bom, de alguma forma. Falávamos, aqui relativamente também à parte digital, o que é que ferramentas, hoje em dia, podem ser trabalhadas para potenciar justamente esta dinâmica, esta comunicação digital? Temos infografias, temos vídeos, temos motion graphics, o que é que as marcas têm, 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 e as empresas têm procurado que lhes pode beneficiar de alguma forma ou o seu contacto com o público-alvo? Nós, neste caso, temos, têm-nos procurado muito também pelos motion, que era o que estavas a referir, as infografias, neste caso, que acabam também às vezes por serem interativas, que podem ser também motion, neste caso. Mas, a questão dos webinars, não é? De ter aqui esta interação com o público. E temos, é tudo muito interativo, tudo muito interativo. Eu acho que acaba por complementar, esta parte do design acaba por complementar muito estas áreas. Eu acho que estas duas áreas acabam por se complementar, não é? E depois, aqui, temos aqui a Sara que faz lifestyle, também nós nos complementamos à Sara, porque a Sara, imaginemos, tem um cliente que precisa de algo para as redes, nós fazemos um motion que explique como é que a pessoa pode comprar na loja online, não é? Portanto, acho que estas três áreas se complementam, portanto, a assessoria acaba sempre por se complementar ao design e ao digital, e acho que estas duas acabam sempre por sobressair, porque neste momento é o que o público precisa, efetivamente, e é o que chega mais facilmente ao público alto. Portanto, importa que, de uma forma transversal, os projetos de comunicação, não é? Não só de uma área, mas de uma forma muito transversal, nas suas diferentes ferramentas. E acho que é muito interessante também nós conseguirmos ver como é que o projeto consegue vingar na mesma, mas de outra forma, não é? Porque antes disto tudo acontecer, nós trabalhávamos, se calhar, num registro muito monótono, no sentido, vamos de A a B, ou se calhar agora estamos aqui a experimentar outras perspetivas de trabalho, e acho que o pós-Covid, se calhar nós vamos conseguir aqui ter outras ferramentas e pensar de outra forma, e conseguir dar muito mais ao nosso cliente, que já dávamos, mas acho que vamos conseguir dar outras soluções. Eu acho que vem a aumentar aqui um bocadinho, sim, este processo criativo, que se calhar às vezes já em algumas áreas e alguns segmentos já estava muito formatado, alguns deles que não existiam em termos de trabalho, e eu acho que isto também vai dar aqui um bocadinho, um reset desses modelos, e pensávamos aqui em novas abordagens, que se calhar vão ter alguma continuidade no pós, e isso também acaba a ser um bocadinho interessante ver como é que as coisas têm dado a mexer-se nesse sentido. Sim, porque é como o Alexandre estava a dizer, nós temos alguns clientes que tiveram que se reinventar, não é? Por exemplo, a questão dos restaurantes terem que se tornar em takeaway, portanto, tiveram que reinventar aqui um bocadinho os seus negócios, e nós também reinventámos também um bocadinho o nosso negócio, não é? Certo. Nós, se calhar, deixámos aqui o papel, pelo menos a minha área, deixámos um bocadinho o papel para tudo muito mais interativo, em vídeos, em newsletters digitais, portanto, acabámos por também ter que nos reinventar a partir de casa e continuar o fluxo do trabalho, porque ele está aí, portanto, temos que continuar a trabalhar e a dar o máximo aos nossos clientes. E pegando nesta ideia do trabalho, deste processo de teletrabalho, desafiava a cada um de vocês a pensarem numa coisa positiva e uma coisa menos positiva, que esta nova realidade nos trouxe do ponto de vista profissional, esta dinâmica em regime de teletrabalho e estes contactos, mais à distância. Quem quer começar? Alexandre? Sim, posso começar. Eu acho que partilho aqui, de certa forma, de uma dor com muita gente, o facto de ter que gerir um bocadinho esta questão familiar e o facto de ter um minuto pequeno, também que requer aqui um bocado de atenção, para ele o conceito de ter aqui o pai em casa 24 horas em casa é um conceito que ele tem de férias, provavelmente, e gerir um bocadinho esta atenção, o contacto de clientes e gerir um bocadinho também esta gestão de crise que existe do outro lado do cliente, de que muitas vezes, pronto, o facto de estarmos em casa e achar que estamos disponíveis 24 horas e, pronto, nós estamos aqui, obviamente, para ajudar e para apagar estes focos todos e ajudarmos aqui mutuamente, enquanto parceiros de trabalho, mas sinto que o mais difícil é gerir um bocadinho estas duas realidades, familiar e trabalho. Acontece o menos positivo, não é? Sim, porque eu acho que o teletrabalho traz muita coisa positiva, mas se estivermos só focados no teletrabalho, será sempre diferente, isto é quase como estamos no nosso local de trabalho, ter o nosso filho sentado ali ao lado, todo o ambiente familiar ali à nossa volta, portanto, acaba por expressar ali um bocadinho e muitas vezes é difícil de gerir, quando mais estamos aqui fechados, acaba por ser aqui um bocadinho este ponto menos positivo que eu vejo, desta questão do teletrabalho, que se está a colocar. E é um aspecto positivo, e acho que passa sentido colocar em cima da mesa. Um aspecto positivo, como eu disse, eu acho que aqui me dá para conhecer para fazer estes classes, mas tenho notado que não tem havido implicações, por exemplo, em termos de fluxo de trabalho, não tem como, não tem havido, não temos comprometido o trabalho, prazes de entrega, chamam de reuniões, portanto, temos conseguido agilizar isso, portanto, até estas questões destas ferramentas tecnológicas que nós estamos a usar agora, que permitem estas teleconferências, estas chamadas à distância, vão mudar muito os modelos de trabalho, muitas vezes, se calhar, até se calhar começar a habituar a outro tipo de rotinas, se calhar evitar muitas vezes deslocações para reuniões, se calhar se, portanto, agilizar aqui processos de trabalho, que se calhar muitas pessoas, muitas vezes, haviam um bocado de tempo relativamente a isso, serem mais digitais e muitas vezes não serem tão info-incluídas nestas questões, mas eu acho que, neste sentido, eu vejo nisto um ponto positivo, capaz de haver aqui algumas melhorias na dinâmica de trabalho, em termos de redução de custos, nomeadamente com deslocações e tudo mais, com tempo, gestão de tempo, e penso que isso é um fator positivo. Muito bem. E tu, Sara, para ti? É assim, eu concordo com o que o Alexandre estava a dizer, acho que sim, acho que se calhar vamos percebendo cada vez mais que não há necessidade de estarmos a agendar uma reunião em determinado sítio, com toda a gente a perder ali, não só o tempo da reunião, mas também para lá e para cá, portanto isso vai começar a ser mais fácil de fazer estas reuniões, algo por cá, seja lá como for. E também acho que se calhar vamos tentando, através de outros métodos de trabalho que estamos a utilizar agora, também reduzir isto ao mínimo, ou seja, é importante, faz sentido, as reuniões, sejam presenciais, sejam por estas plataformas, mas depois há também outras reuniões que se calhar não são necessárias, e outras ações que podemos fazer em vez de estarmos a fazer uma reunião, seja telefone, seja ponto de instituição, seja, enfim, uma série de coisas que nós estamos a ter que fazer agora, não é? Porque estamos todos afastados, e acho que isso vai melhorar. Agora, os aspectos negativos são mais, é um pago, para já, porque isto não é um teletrabalho simples, não é? Não é uma coisa pontual, e não é uma coisa em que a pessoa está sozinha em casa, no caso, não é? E portanto isso dificulta muito mais, porque depois temos toda a dinâmica familiar, uma pessoa está aqui numa sala a fazer uma coisa, e depois outra pessoa está no outro sítio a fazer outra coisa, portanto, enfim, isto é tudo muito, tem que ser tudo muito bem gerido, para não haver aqui crises em casa. Mas pronto, é assim, eu acho que o teletrabalho funciona, tirando esta situação especial, em alturas, vamos imaginar, de um pico, porquê? Porquê num pico de trabalho? Vamos imaginar que durante uma semana há um dia que faz sentido, se calhar precisarmos ou de fazer uma proposta. Portanto, tudo isto, e se a pessoa estiver mais sozinha, não estiver com esta dinâmica toda e com estes dias todos em que estamos aqui acostados em casa, acho que faz sentido, acho que é muito útil, porque conseguimos também estar um bocadinho abstraídos e focados mais numa coisa do que no dia-a-dia normal. Desta forma é um bocadinho mais complicado, tem que ser e fazemos, obviamente, mas não é fácil. Não é fácil. Mafalda. As tuas crianças? Não, eu ainda não. Queres anunciar em primeiro mal alguma coisa? Não, não, não. Calma. Não, mas eu concordo com o Alessandro e com a Sara, e é interessante que também pensei isso no outro dia porque nós temos tido uma reunião todas as semanas com o cliente e sinto que se tem tornado, tem-se formado um contacto muito mais regular com o cliente, acho que por não estarmos, parece que por não estarmos fisicamente na agência que temos de estar em contacto constante com o nosso cliente e neste caso até se está a tornar bastante benéfico porque estamos a ir de encontro àquilo que o cliente pretende e acho que ganhamos muito com isso. É claro que aquilo que a Sara gostava de dizer na agência, se calhar agora em termos de outros projetos não vai ser necessário nos deslocarmos e portanto existe esta facilidade porque vemos que resultou, não é? que foi bem, mas realmente acho que o aspecto positivo, acho que do meu lado é este, acho que realmente nós estamos a conseguir criar relações com os nossos clientes que se calhar anteriormente não tínhamos tanto, porque como temos que fazer mais, também criamos aqui outro tipo de relação e também ganhamos mais confiança, acho que é muito positivo. O aspecto negativo, acho que no meu caso, não tem relação à família porque acho que não existe aqui ainda essa questão dos filhos e mas é a questão do tempo que parece que passa a correr, portanto é a questão de nos levantarmos, começamos a trabalhar e o tempo que passa a correr é almoçar, é voltar e entretanto já estamos a jantar e acabou o dia e parece que só trabalhámos, acho que esse é para mim o aspecto positivo. negativo, mas e claro que no meu caso sentimos a falta das minhas colegas, porque a Guess What tem uma, colaboradores, não é? Nós temos todos uma boa relação e acho que todos nós, eu acho que vou falar por todos, que sentimos, faltamos os outros no sentido em que precisávamos estar uns ao lado dos outros para às vezes debater algumas ideias, falar uns com os outros e aqui, ok, existe um computador mas é diferente, eu acho que acaba por ser um bocadinho diferente, nós falamos todos os dias ao telefone ou um ou com os outros mas acho que acaba por ser diferente a relação, não sei o que é que vocês acham, mas eu sinto falta dessa... Eu acho, eu ia por aí e também o aspecto menos positivo, para além daqueles que vocês já mencionaram, é um bocadinho essa falta de partilha de ideias, não é? Esse food for thought, esse brainstorming muitas vezes informal, não é? É preciso estarmos numa sala de reunião para, fechados, para discutirmos novas ideias, abordagens, ganchos mediáticos, estratégias, etc. Portanto, se quer na Copa, no Cogodão, nas escadas, o que seja, permite-nos também trocarmos algumas impressões e aqui estamos um bocado isolados, não sei quando temos estas conversas, etc. O aspecto positivo, eu acho que sim, eu acho que vamos retirar desta experiência alguma forma de estar e alguma... Alguma, por exemplo, no caso das reuniões, não é? Algumas opções que podem ser benéficas a médio e longo prazo, já nos apercebemos que não precisamos ter reuniões presenciais em muitos casos para efetivarmos o trabalho, portanto as coisas podem ser perfeitamente trabalhadas hoje em dia com as ferramentas que temos ao dispor ao nível das ligações, etc. Permite-nos perfeitamente estarmos com o cliente e estarmos a discutir um conjunto de trabalho operacional sem termos de nos deslocar muitas vezes 45 minutos para lá, 45 minutos para a agência, para o caso de estacionamento, etc. Tudo isso é muito mais fácil e se calhar ganhamos também com isso, com estas ferramentas, se calhar vamos nos habituar. Algumas pessoas vão se habituar mais que outras, é perfeitamente natural, não é? Falta ao lado humano, é certo, mas eu acho que podemos também retirar daqui alguma experiência positiva, não é? Alguns exemplos de coisas que estão a funcionar e trabalhos que estão efetivamente a funcionar. Estamos quase a passar os 25 minutos, agora queria pedir a cada um de vocês, dentro das vossas áreas, ou o que pensam numa perspectiva positiva, agora olhando um bocadinho para o pó, o que já não é, eu acho que não vai ser tão pó, eu acho que isto vai ser muito devagar, eu julgo que vamos, o trabalho não vai ser o mesmo, pelo menos num espaço de um ano, continuo a achar que enquanto não houver uma vacina vamos estar todos um bocadinho apreensivos em juntar-nos em espaços fechados, não é? Mas o que é que, numa perspectiva mais positiva, o que é que acham que podemos ter aí nos próximos meses? Como é que vamos ser? Melhores? Diferentes? Sim, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que se calhar às vezes precisamos destas coisas também para encararmos a vida, o trabalho, de outra forma, e acho que vamos sair mais positivos, mais fortes, enquanto equipa acho que vamos sair muito mais fortes, porque percebemos que está a resultar, quer seja na agência, quer seja em casa, o trabalho está a dar, e portanto eu acho que só tem a sair coisas positivas deste tempo, eu acho que é muito por aí. Muito bem, aprendizagem então, não é? Acho que sim. Eu acho que é muito por aí, eu acho que partilho um bocadinho das palavras da Mafalda e acho que vamos aprender a valorizar outro tipo de coisas, não só ligadas aqui ao trabalho, se calhar vamos aprender a gerir muito mais estas questões familiares, e a importância também que esta questão familiar também muitas vezes tem, e que nós deixamos às vezes para segundo plano, questões de trabalho e tudo mais, agora fora Covid e pós-Covid, acho que deve ser para tentar perceber um bocadinho o impacto real que isto vai ter, para pensar aqui no que é que poderá trazer, mas sim, usando assim um bocadinho aquela frase que vai ficar muito, que é o vai ficar tudo bem, e é com isso. Para alguns. E acho que, e aí esperemos que aconteça, e que efetivamente vai acontecer. Muito bem. Eu acho que uma das coisas positivas, e agora para os nossos clientes, é que quando voltarmos nós vamos voltar em força, porque estamos mortinhos para dar tudo, para estar na agência, para estar a trabalhar, e portanto isso acho que vai ser uma altura muito interessante, porque nós queremos fazer coisas, nós queremos levar os clientes para a frente e crescer, nós como agência, e com os nossos clientes, e com os nossos parceiros, e portanto acho que isso vai ser, quando nos soltarem, acho que ser aqui uma altura de boom, pelo menos é isso que eu estou a prever e espero que siga. Muito bem. Então quero agradecer a todos a vossa participação neste primeiro Coffee Break Digital, a todos que nos estão a ouvir e a ver, prometemos voltar em breve, Guess What vai continuar a desenvolver o seu Coffee Break, agora numa perspectiva totalmente digital, e desejar a todos bom trabalho, desejar a todos a continuação de boa saúde, e vermos-nos por aí, não é? E vai tudo ficar bem, é isso. É isso. Obrigado.